Vivo Salom Produção Te carregava nos braços com tanto carinho Te protegia do mundo, te guiava no caminho Agora te vejo crescer uma mulher tão bela E no meu peito o orgulho se revela Minha perninha, meu amor sem fim Hoje és mulher, mas sempre serás pra mim Aquela menina que eu segurava forte Te amo, filha, por toda a vida sem corte Vivo Salom Produção Lembro das noites que eu velava teu sono Jolhando dormir, era meu maior tesouro Cada passo que dava eu estava lá Ensinando a vida, te ajudando a caminhar Hoje vejo em ti a força de uma mulher Que enfrenta o mundo com coragem e fé Mas no fundo, perninha, ainda vejo Aquela criança que guarda em meu desejo Minha perninha, meu amor sem fim Hoje és mulher, mas sempre serás pra mim Aquela menina que eu segurava forte Te amo, filha, por toda a vida sem corte O tempo passou, mas meu amor só cresceu Cada conquista tua, meu orgulho floresceu Minha perninha, minha perninha, minha perninha, minha perninha Minha perninha, minha perninha, meu coração é teu Te amo, te amo, isso nunca se perdeu Minha perninha, meu amor sem fim Hoje és mulher, mas sempre serás pra mim Aquela menina que eu segurava forte Te amo, filha, por toda a vida sem corte Perlinha, minha vida, meu maior presente Te vejo crescer e meu coração sente Que o amor de pai não tem fim nem netida Te amo, filha, por toda essa vida Pirro Salom Produção